Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de desligar de seus aparelhos o telefone celular ou configurá-los para um módulo silencioso. Iniciando, esta sessão pública está prevista pela audiência número 015-2017-NTT, de acordo com a deliberação de número 401-9 de novembro de 2017 e considerando também o disposto na Resolução 3.705-10 de agosto de 2011 que dispõe sobre os instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da NTT. A NTT fez a divulgação do abismo dessa audiência, publicada no Diário Oficial da União, sessão 3, página 218, dia 14 de novembro de 2017. Publicou também, no dia 17 de novembro, do mês do ano, nos seguintes jornais, Folha de São Paulo, Valor Econômico. A documentação completa relativa ao objeto da audiência está disponível desde as 8 horas, horário de Brasília, do dia 20 de novembro de 2017, no sítio eletrônico da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública 015-2017. Convidamos para concorrer a minha diretora, o presidente desta audiência, o senhor Marcelo Amorelli, gerente de Regulação e Autólogos Ferroviárias, geforro, barra, super, barra, ANTT. O presidente desta sessão presencial, o senhor César Dias, ouvidor da ANTT. A secretária da audiência, a senhora Larissa Gomes. O representante da Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transportes Ferroviários de Carga, super, ANTT, o senhor Leonardo Vieira. O representante da Procuradoria-Geral da ANTT, o Procurador Federal, Edson Santos. Com a palavra, o presidente desta sessão presencial, o senhor César Dias. Eçenar Dias賭. Com a palavra, o senhor César Dias. Com a palavra, o senhor César Dias. Obrigado. Corre 어쩔 la sua percepidão. Com a palavra, o sin nunca falassem. Senhoras e senhores, boa tarde. Está aberta esta audiência pública número 015-2017 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, de acordo com a deliberação número 401 de 9 de novembro de 2017. Esta audiência tem por objetivo obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de resolução que regulamenta o estabelecimento, a previsão e a apuração das metas de produção e das metas de segurança das concessionárias e subconcessionárias que exploram a infraestrutura e o serviço público do transporte ferroviário de cargas, tema integrante da Agenda Regulatória ANTT 2017-2018, no âmbito do projeto de revisão da resolução ANTT 3696, de 2011. Os procedimentos previstos, gostaria de destacar os seguintes pontos. A agenda do evento, que está disponível no telão, na forma de participação. O prazo para encaminhamento das contribuições por escrito teve início às 8 horas do dia 20 de novembro de 2017 e se encerrará às 18 horas do dia 29 de dezembro de 2017, horário de Brasília. Elas podem ser formuladas por meio preenchimento do formulário de envio de contribuições, disponível no sítio eletrônico da ANTT, www.ntt.gov.br, audiência pública nº 015, de 2017, pelo encaminhamento via postal para o endereço da ANTT no setor de clubes esportivos sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília DF, e ainda durante as sessões presenciais, quando o chamamento dos interessados em se manifestar pelo presidente. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estarão condicionados ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará ao relatório final da audiência pública nº 015, que será disponibilizado no sítio eletrônico da ANTT, da formulação geral das contribuições. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação, e serão registradas ainda, de forma a preservar a integralidade dos seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Na sessão presencial, ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. Portanto, senhores e senhores, feitas as considerações preliminares, convido para fazer a apresentação da proposta o servidor Marcos Vasconcelos. Bom dia, senhores e senhores, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou técnico em regulação do Serviço de Transporte Ferroviário Terrestre, e eu vim aqui para apresentar para vocês a minuta de resolução que está sendo objeto agora de audiência pública. Essa minuta de resolução tem como objetivo revisar a resolução 3696 de 2011 da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, vamos apresentar aqui. Aqui o tema da nossa audiência, a audiência pública número 15 de 2017, que trata da revisão da resolução NTT número 30096 de 2011. E o tema é metas de produção e de segurança. A gente vai apresentar aqui primeiro um histórico de como foi construída essa minuta de resolução que vai ser apresentada para vocês, passando aí por todos os processos até que a gente chegasse a essa audiência pública. E mais para o final, a gente vai apresentar algumas inovações que ela traz em relação à resolução 3696. A gente vai ver que, quem já leu o texto da minuta, vai ver que ela é bem parecida com a 3696 em relação ao seu conteúdo, mas a forma de apresentação dela é diferente. São poucas as verdadeiras inovações com relação ao marco regulatório vigente. Então, vamos lá. Revisão da resolução NTT número 3696 de 2011, o que é, o que é que a gente vai tratar. Revisão das normas que tratam das metas de produção e de segurança das concessionárias ferroviárias. No caso, as normas que serão alteradas, que sofrerão com a implementação desse tema, é a resolução 288, de 2003, que define a aplicação de penalidade, no caso dos descumprimentos de metas, e a resolução 30096, que define a forma de pactuação e análise do cumprimento das metas de produção e de segurança das concessionárias ferroviárias. O que debater serão os procedimentos para definir, revisar e apurar o cumprimento de metas de produção e de segurança das concessionárias, e a aplicação de penalidade nos casos de descumprimento das metas pactuadas, que é realmente a resolução 288 e a 3696. O resultado esperado com essa minuta de resolução que nós estamos apresentando, né? Disciplinar os seguintes assuntos, como já foi apresentado, definição, revisão, apuração e publicidade das metas, e infrações e penalidades administrativas. A legislação aplicável, né? Como já foi apresentado, principalmente a resolução 288 e 3696, e os contratos de concessão. Por que os contratos, né? Porque neles foi a previsão de definição de indicadores de níveis de prestação de serviço e de segurança de serviço. O que é isso? Os contratos de concessão, foi definido que a prestação do serviço adequado pelas concessionárias se dará a partir da verificação do cumprimento de dois fatores, basicamente. Cumprimento da meta de produção e cumprimento da meta de segurança. Então, para fins exclusivamente do contrato de concessão, se a concessionária cumprir a meta de produção ou cumprir a meta de segurança, ela vai estar a prestação de serviço adequada. Por isso, é tão importante a gente trazer, da melhor maneira possível, essa nova resolução que vai tratar da pactuação de metas. A legislação aplicável aqui também é a resolução 288, que regulamenta a aplicação de penalidades em face do descumprimento das metas de produção e redução de acidentes, no nome dos contratos de concessão de transporte ferroviário. E a resolução 3696, de 2011, que aprova o regulamento para pactuar a meta de produção por trecho e as metas de segurança para as concessionárias de serviço público de transporte ferroviário de cargas. Vamos lá. Análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório, apesar de constar lá do site da audiência pública, uma análise de impacto feita em 2016, ela é um processo contínuo. Então, a análise de impacto tem que começar no momento que a gente decide fazer alguma alteração em qualquer resolução, e ela é feita também ao longo do processo, e ao final do processo também é feita uma análise de impacto regulatório para saber o que a gente deve fazer, se a gente deve atuar ou não, como deve atuar ou não, quais são as consequências da nossa atuação. Então, a gente elencou aqui uma série de alternativas que nós poderíamos adotar, essas alternativas que foram cinco, que nós elencamos, que elas não são excludentes entre si. A gente pode pegar a alternativa 2 e a 3, a 4 e a 2, e assim por diante. Então, eu vou apresentar para vocês quais foram os cenários que a gente mapeou aqui, quando dá análise de impacto regulatório. Alternativa 1, não regular. Manter a redação das resoluções ANTT 288 de 2003 e 3696 de 2011. Essa alternativa 1, essa de não regular, ela, apesar de parecer que não faz sentido, mas pode ser que a análise de impacto regulatório revele que a melhor alternativa seja não regular nesse momento. Então, a gente tem que fazer, até porque o manual de PPCS define isso, a gente tem que considerar também não regular. E não foi o nosso caso aqui. Alternativa 2, modificar a forma de cálculo das penalidades definidas na resolução 288 de 2003, adequando-a ao contexto de pactuação das metas de produção por trecho ferroviário. Por que isso? Na verdade, a revisão da 3696 surgiu da necessidade de a gente adequar a resolução 288, que trata de aplicação de penalidade. Quando as metas são pactuadas de forma global, há um novo contexto inaugurado a partir da 3696, que é quando as metas de produção passaram a ser pactuadas por trecho ferroviário. O grande problema disso é que, quando a gente pactua a meta de produção por trecho, analisa o descumprimento e verifica que é necessário aplicar a penalidade, quando a gente faz referência a 288, lá na 288 a penalidade só é aplicada, só tem previsão para aplicação de penalidade de forma global, não tem como aplicar de forma por trecho. Na verdade, teria como, mas seria necessário fazer alguns exercícios que não estariam amparados na legislação e não seria possível aplicar de forma direta. Cabe ressaltar que essa situação já foi regularizada a partir do Comunicado Suferro nº 1 de 2017, em que, após manifestação da Procuradoria Federal junto à NTT, foi estabelecida a forma de interpretar a 288 à luz da 3696. Vamos lá, então. Alternativa 2, que seria modificar a forma de cálculo apresentada na 288. Então, essa alternativa 2 seria apenas fazer a adaptação da 288, mantinha a 3696 do jeito que estava e todo o resto da 288 também. A gente verificou essa alternativa e procuramos ainda outras. Alternativa 3, criar uma sessão na resolução NTT nº 3696, que trata especificamente das infrações e penalidades pelo descumprimento das metas pactuadas, sem alterar as demais exposições à norma. A gente, fazendo isso, corrigiria um problema que a gente tem, que é ter duas normas para tratar basicamente do mesmo assunto, a pactuação de metas. Porque a gente tem a 3696 e a 3696 faz referência à 288. E toda vez que fosse necessário alterar alguma disposição, algum normativo, a gente teria que mexer em duas normas, que seria uma situação mais complicada, mais demorada. E também, porque com o lapso temporal entre as duas normas de 8 anos, pode acontecer alguma incongruência com relação à nomenclatura, por exemplo. A 288, por exemplo, trata de meta de redução de acidentes. A resolução 3696 trata de meta de segurança. No fundo, quem trata com essas resoluções sabe que é a mesma coisa, mas tem essa incongruência entre os dois nomes. Alternativa 4 agora. Fazer modificações pontuais no texto da resolução 3696 de forma a ajustá-la ao atual contexto do transporte ferroviário de cargas. Essa aqui a gente faria alterações no texto para tornar o normativo melhor aplicável à realidade da ferrovia, que a gente verificou de 2011 para cá, algumas situações não tinham sido contempladas lá em 2011, e outras poderiam ser mais bem redigidas, alterando a exposição na norma, alguma coisa assim. Quando a gente fez a tomada de subsídio, número 15 de 2004, a minuta de resolução que foi posta em PCS foi uma mistura da alternativa 4, que é alterar o texto da resolução, com a alternativa 3, que é na própria resolução 3696 inserir as informações relativas à aplicação de penalidade. Então, aquela lá foi a minuta que foi posta na audiência pública, que ela consistia de alterar, desculpa, na tomada de subsídio, que ela consistia de fazer pequenas alterações no texto da norma e, ao final, definir uma forma de aplicação de penalidade. A alternativa 5, que foi a que subsidiou aqui a minuta de resolução que agora é analisada, vamos dar uma olhada. Criar um novo regulamento que contemple as melhorias que podem ser implementadas na resolução 3696 e que acrescente ao normativo disposições acerca de aplicação de penalidade. Então, a alternativa 5 seria criar um novo normativo, mudando a estrutura, considerando, com toda a liberdade que o legislador tem, para criar uma nova norma e que ela evolua com relação a 3696, que seja melhor tanto para a agência quanto para as concessionárias e para toda a sociedade. O desenvolvimento do projeto. Os estudos iniciais começaram lá em 2014, no final de 2014, que foi quando a gerência verificou essa dificuldade de aplicar a penalidade de multa nos casos em que as metas de produção foram pactuadas por trecho ferroviário. Então, a partir daquele momento ali, no final de 2014, início de 2015, esse tema começou a ser estudado. Foi feita a análise de impacto regulatório, não a análise de impacto regulatório, essa formal, mas a análise de impacto regulatório com a equipe de trabalho, com a chefia, com colegas de outros setores, para verificar qual seria a melhor forma de atuação da agência. fizemos uma minuta de resolução e ela foi para a sociedade por meio da tomada de subsídio número 4 de 2015. A tomada de subsídio número 4 de 2015, ela foi encerrada a partir do relatório em que constava ali a resposta para todas as manifestações que foram feitas com relação à minuta que foi posta em PPCS. Então, após a tomada de subsídio, nós fizemos uma análise de impacto regulatório, essa sim, informal, essa que consta lá do site da agenda regulatória, que pode ser consultada, em 2016. Fizemos uma nova minuta de resolução e agora estamos participando da audiência pública. após a audiência pública, faremos nova análise de impacto regulatório, não necessariamente a formal. Se verificarmos que foi mantido o mesmo status lá de quando foi feito em 2016, aquela análise permanece. Se não, a gente faz outra, publica e todo mundo vai ter acesso. Agora nós vamos passar aqui para as alterações propostas. Não todas as alterações, porque tem algumas alterações que são apenas textuais, alterações ali de forma, longe que aparecia mais para o final da norma, agora aparece no início, mas aqui são as alterações realmente substanciais da norma, da minuta de resolução que nós estamos propondo, com relação a 3696. Então, a primeira alteração proposta, revisão das metas ao longo do quinquênio, artigo 18. As alterações propostas, elas vão ser apresentadas na forma como aparecem na resolução. Não em grau de importância, de relevância, mas sim do artigo menor para o maior artigo que fica lá no final. Vamos lá. Artigo 18. As metas de produção e de segurança estabelecidas somente poderão ser revisadas uma única vez a cada quinquênio. Por que isso? Porque quando a gente remete ao contrato de concessão, alguns deles, não todos, eles estabeleciam que as metas de produção eram pactuadas de forma global e que elas poderiam ser alteradas somente na situação de alteração estrutural de demanda. No contrato de concessão, não constava qual seria a periodicidade disso, se toda vez que houvesse uma alteração, se uma vez por ano, mais de uma vez por ano, uma vez por quinquênio. Quando a resolução 3696 trouxe ao mundo jurídico a possibilidade de pactuação de metas por trecho ferroviário, foi necessário inserir vários tipos de ajustes. Por quê? Porque um pequeno evento poderia prejudicar a realização das metas em um ramal pequeno. Então, um pequeno evento, e como o setor ferroviário, as metas são feitas em cadeia, um pequeno evento, ele alteraria, ele talvez pudesse prejudicar a realização das metas em vários trechos pequenos subsequentes. Então, por causa disso, a resolução 3696 trouxe a possibilidade do ajuste ordinário de metas, lá no artigo 7º, que teria como objeto o aumento das metas de produção pactuadas, o ajuste específico de metas, que é o que está lá no artigo 14. E nesse ajuste, a NTT, que é a iniciativa da NTT, poderia propor ajuste especificamente para os trechos, em que a meta foi descumprida no exercício anterior, e o ajuste extraordinário de metas, que é aquele que consta lá no artigo 16, que é quando a ocorrência de situações extraordinárias, tais como, que essa palavra é meio polêmica, alteração estrutural de demanda, quebra de produção, ou então, caso fortuito, força maior. Então, como, aí, por que a gente está propondo apenas uma revisão de metas ao longo do quinquênio? Porque agora, a gente colocou lá na norma, e ao interesse da área, eu acredito que também das concessionárias, que as metas sejam pactuadas, preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente por corredor ferroviário, de forma que isso reflita melhor a operação da concessionária, os contratos de transporte, a cadeia logística do transporte ferroviário. Então, a gente considera que, sendo pactuadas metas por corredor, se um evento, um pequeno evento acontecer, isso aí, a concessionária consegue absorver lá na frente. A concessionária vai ter mais flexibilidade para realizar as metas dela. Então, por isso, a gente, ao invés de colocar que apenas, em caso de situação extraordinária, as metas poderiam ser revisadas, a gente colocou, não, durante o quinquênio, a gente vai pactuar metas por corredor, e durante o quinquênio, a gente vai ter direito a uma revisão das metas durante esse período. Alteração na forma de aferição do cumprimento das metas de produção. Artigo 21. A meta anual de produção será considerada cumprida quando a concessionária cumprir os seguintes requisitos. Atingir as metas anuais de produção de 90% de todos os trechos ou corredores ferroviários que tiveram suas metas estabelecidas, e atingir 95% do total da produção estabelecida. Por que isso? Porque a resolução 3696, ela definia que apenas a concessionária devia cumprir as metas de produção em 90% dos trechos com metas pactuadas. Esse cenário, que foi construído, qual que é o problema dele? Ele não levava em consideração se um trecho tinha 100 quilômetros ou se tinha 5, e se por ele passava um milhão de toneladas ou passava 5 mil, né? Então, para 3696, o descumprimento em um trecho de 5 quilômetros passava 10 mil toneladas, equivalia a um trecho. O descumprimento em um trecho de 100 quilômetros passava um milhão de toneladas, equivalia a outro. Então, a gente tentou agora trazer um equilíbrio maior. Então, as metas serão, provavelmente, serão pactuadas por corredor ferroviário para que as concessionárias tenham uma maior flexibilização na hora de pactuar as metas. E, por outro lado, vai ser necessário que ela cumpra a meta em todos os trechos. Ela não pode negligenciar, deixar de produzir em um determinado trecho, em um determinado corredor. Por quê? Porque, para cumprir as metas, ela vai ter que atingir 95% da produção global. O que a gente verifica lá, pelo acompanhamento no SAF, que é mais fácil para a concessionária. A gente verifica que a maior dificuldade é no cumprimento do número de trechos, não necessariamente na meta global. Existem casos que a concessionária extrapola a meta global, mas não consegue cumprir no trecho por causa de alguma situação ou outra. Vamos lá. Tipificação de infrações administrativas específicas. Artigo 24. A prática das seguintes condutas por parte da concessionária e ferroviária infringe a disposição desta resolução e configura cometimento de infração administrativa. Artigo 25. O cometimento de qualquer infração administrativa previsto no artigo 24 desta resolução sujeitará a concessionária as seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente que for aplicável, em especial aquela referente ao transporte ferroviário de carga. Por que isso? Por que foi necessário criar essas infrações específicas? Porque no processo de pactuação de metas, acompanhamento, às vezes existiam situações que a concessionária deixava de prestar alguma informação ou outro tipo de conduta e a gente não tinha uma infração específica para isso. Então o que acontecia? A gente tinha que remeter ao contrato de concessão naquela cláusula que trata de não observar regras aplicáveis à ferrovia alguma coisa assim. E o que acontece? Essa infração está associada a uma penalidade de advertência, o que às vezes não é interessante porque a concessionária pode fazer isso reiteradamente, ou então uma penalidade de multa de 10 mil vezes o VBU. 10 mil vezes o VBU pode ser uma penalidade de 300, 400, 500 mil reais. Então a gente também não acha que seja razoável, pode ser que não seja razoável aplicar uma advertência, mas também aplicar uma penalidade de 300 mil reais também não faz sentido porque a concessionária deixou de encaminhar um documento no prazo estabelecido. Então criamos essas penalidades específicas aqui do artigo 24 para que uma conduta que não seja adequada para a parte da concessionária ela tenha a penalização que nós consideramos que seja justa e está aí na audiência pública para que a gente possa discutir até os valores, verificar a adequabilidade delas. O artigo 24 ele vai tratar da tipificação das penalidades. Quais são as penalidades? Que são seis. E o artigo 25 ele vai tratar da forma de aplicação, vai tratar dos valores. Então na verdade esses dois artigos vão tratar sempre das mesmas penalidades. Dessas seis penalidades uma é a dessas seis infrações uma é a de descumprimento de meta de produção que já existia e a outra é descumprimento de meta de segurança. e temos as outras quadras que são relativas basicamente a prestação de informações. Agora a gente vai verificar aqui como que acontece qual que é a proposta que a gente tem para o cálculo do valor das penalidades. Como a gente já tinha falado antes a gente espera que a gente sugere que o cumprimento das metas seja aferido tanto pelo número de trechos atendidos quanto pela meta global o alcance com relação a meta global. No caso aqui vamos lá penalidade pelo descumprimento das metas de produção o valor da penalidade pelo descumprimento das metas de produção pactuadas será calculado da seguinte forma nos casos em que somente for pactuada a meta de produção para um trecho ou corredor ferroviário. Por que isso? Porque se a concessionária tivesse sido pactuada a meta só para um corredor não faz sentido que a gente exija que ela cumpra tanto no corredor quanto no global. nesse caso aqui só vai ser exigida dela a produção global que seria 95%. Como que é calculado o valor dessa penalidade? A gente Ih, o mouse não está funcionando aqui. Vamos lá então. A gente tem aqui o valor da penalidade que vai ser produto de toda essa forma que é R a receita bruta de transporte da concessionária que não é nenhuma inovação porque alguns contratos de concessão já tinham essa previsão de considerar a receita bruta de transporte no cálculo do valor da penalidade. E a 288 também já trouxe essa informação. Esse K aqui ele é o índice de agravamento devido à reincidência. Isso aqui é uma inovação. Mais lá para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente quer calcular esse K. E tem todo esse produto aqui que ele vai isso aqui que vai definir basicamente o valor da penalidade. Por quê? Porque ele considera o P a produção realizada e M a meta de produção pactuada. E por que esse 0,7 e esse 0,3 aqui? Isso aqui é porque a gente considerou que seria adequado que a concessionária ela cumprisse no mínimo no mínimo no mínimo 70% da meta de produção pactuada. Então se ela obtiver algum índice de produção inferior a 94% inferior a 95% ela descumpriu a meta e vai ser penalizada. A penalidade vai ser pequena. Se ela à medida em que ela afasta desse 95% a penalidade vai sendo aumentada vai sendo graduada cada vez maior. Sendo que se ela produzir menos do que 70% do que foi pactuada a gente entende que a concessionária foi muito mal e que ela deve ser penalizada com a penalidade mais grave. nesse caso aqui a penalidade vai ser calculada o valor dela vai ser o R que é a receita bruta de transporte vezes o K que é o índice relacionado à reincidência. Desde já eu adianto que esse índice aqui ele varia de 1% a 2%. Então a gente vai manter aquele padrão que foi estabelecido na 288 e até em alguns contratos de concessão assinados lá na década de 90 porque lá estabelecia que a penalidade não ultrapassaria esse 2% do valor da receita bruta e aqui a gente continua com esse mesmo padrão. Agora a gente vai aqui verificar como que a gente vai calcular a penalidade nos casos de descumprimento das metas de produção quando a concessória tem mais de um trecho ferroviário trecho corredor ferroviário. A gente tem novamente o valor da penalidade a receita bruta de transporte o K que é o índice de reincidência essa primeira parte ela considera a produção realizada de acordo com a outra fórmula e essa segunda aqui considera o número de trechos com meta comprida sobre o número de trechos com meta pactuada. Nesse caso a gente pode ver que foi invertido aqui o 0,3 e o 0,7 porque a gente entende que quando a concessionária cumpre as metas de produção em menos de 30% dos trechos que tiveram trechos socorredores que tiveram meta de produção pactuada a gente entende que ela foi muito mal e por isso ela deve receber a penalização mais grave. Então se a concessionária ela obteve menos do que 95% da produção pactuada e mais que 70 e se ela atingiu a produção em menos do que 100% e mais do que 30% a penalidade vai ser calculada de acordo com essa forma que ela vai considerar esses dois fatores fazendo uma média entre os dois. Então é mais interessante para a concessionária se ela alcançar 80% da produção que ela tenha que a concessionária tenha alcançado a meta de produção em 9,3 do que em 6 porque isso vai fazer a diferença na hora do valor da penalidade. Se a concessionária tiver uma produção inferior a 70% do global pactuado e tiver ou então cumprir a meta em menos de 30% dos trechos a penalidade vai ser calculada desse jeito. O valor da penalidade receita de transporte vezes o fator de reincidência. Agora a gente vai mostrar aqui como que calcula a penalidade no caso de descumprimento das metas de segurança. O valor da penalidade pelo descumprimento da meta de segurança pactuada será calculada da seguinte forma. Novamente valor da penalidade receita bruta de transporte K índice de reincidência e esse fator aqui que leva em consideração o índice de acidente obtido e a meta de segurança pactuada. Nesse caso a gente entende que a concessionária foi muito mal se ela obtiver uma meta de segurança que seja 170% do índice pactuado ou seja se a meta de acidente ou no máximo 10 acidentes por milhão de trem quilômetro se a concessionária obtiver 17 18 19 20 30 ela já superou as expectativas e ela deve ser apenada com a penalidade mais grave que vai ser calculada de acordo com aquela mesma forma V valor da penalidade receita bruta de transporte e o K que é o índice de reincidência vamos dar uma olhada agora no fator de reincidência K é o fator de reincidência que assumirá os seguintes valores 0,01 na primeira inadimplência 0,13 na primeira reincidência 0,167 e 2 isso aqui em percentual vamos ver que vai variar entre 1% e 2% lá na resolução 288 a reincidência da concessionária era verificada em um período de 6 anos só que a gente quis aproximar a resolução 3696 a nova 3696 da resolução 583 que prevê a reincidência em um período de apenas 3 anos então nesse caso aqui nós temos nós temos que ter 4 índices porque a gente pega o descumprimento da meta por exemplo em 2017 e olha os 3 anos anteriores nesse caso a gente vai olhar como foi o desempenho da concessionária em 16, 15 e 14 se a concessionária tiver descumprida a meta de produção ou de segurança nesse período ela vai ser reincidente uma inovação também com relação a 3696 é que a reincidência lá ela era genérica ou seja se descumpriu a meta de segurança e no outro ano descumpriu a meta de produção para fins da 288 isso era considerado reincidência para a gente não no caso aqui descumprimento de meta de produção é descumprimento de meta de produção descumprimento de meta de segurança só vai ser reincidente quando descumprir novamente a meta de segurança não vai ser mais essa reincidência genérica agora para acabar aqui é a abertura de processo administrativo simplificado artigo 26 o cometimento por parte da concessionária de qualquer infração administrativa prevista no artigo 24 dessa resolução será objeto de apuração pela NTT por meio de processo administrativo simplificado PAS regido pela resolução NTT número 583 de 2016 ou outra que vier a substituí-la ora mas desde a 442 de 2004 já foi estabelecido que infrações puníveis com advertência ou penalidade de multa poderiam ser apuradas mediante processo administrativo simplificado por que que a gente está trazendo isso aqui como inovação isso aconteceu porque na resolução 3696 lá no artigo 16 foi criada a possibilidade das concessionárias apresentarem justificativa prévia pelos descumprimentos de meta e só depois em caso de interferimento é que seria aberto o processo administrativo simplificado isso aí criava uma mais uma instância administrativa de recurso que não está prevista em nenhuma outra norma da agência tornando o andamento desse processo no caso de descumprimento de metas de produção e de segurança diferente de todas as outras infrações verificadas aqui no âmbito dessa agência então a gente espera que pactuando metas de produção por corredor ferroviário e trazendo as inovações aqui da norma de resolução as metas possam ser cumpridas com mais exatidão e que caso aconteça um descumprimento a concessionária vai ter oportunidade de se defender no âmbito do processo administrativo cabe ressaltar também que nessa criação do artigo 16 a gente tinha na prática duas decisões administrativas tomadas pela mesma autoridade que a análise justificativa e a análise da defesa administrativa era feita pelo gerente então acabava que tinha duas instâncias administrativas que eram analisadas pela mesma pessoa e temos também agora aqui a questão da abertura do processo administrativo ordinário artigo 30 a NTT deverá instaurar de ofício processo administrativo ordinário PAO que terá por objeto a declaração de cada cidade da concessionária ou subconcessionária ferroviária em quaisquer dos seguintes casos primeiro aplicação de penalidade administrativa de forma definitiva pelo cometimento da infração prevista no inciso 5 do artigo 24 dessa resolução por 3 vezes consecutivas ou não em um período de 5 anos e o inciso 2 aplicação de penalidade administrativa de forma definitiva pelo cometimento da infração prevista no inciso 6 do artigo 24 dessa resolução por 3 vezes consecutivas ou não inciso 5 e inciso 6 são os que tratam da pena da descumprimento da meta de produção e da meta de segurança então se a concessionária descumprir as metas de produção ou as metas de segurança não são combinadas uma coisa ou outra 3 vezes em um período de 5 anos tendo sido aplicada a penalidade definitiva pelo superintendente será aberto sugere-se que seja aberto um processo administrativo ordinário que vai verificar essa situação por que disso porque os contratos de concessão eles estabelecem que a inobservância das normas aplicáveis daqueles contratos a inobservância reiterada pode gerar a caducidade da concessão então nesse caso aqui 3 desmumprimentos em 5 anos seja na meta de produção seja na meta de segurança isso aqui revela que não está havendo o devido observância das metas de produção e de segurança que são os indicadores do serviço adequado então se a concessão não está prestando serviço adequado será aberto esse processo administrativo ordinário que o fim dele pode ser um termo de ajuste de conduta ou então a abertura de um outro processo para fim de abertura de processo de caducidade ou então pode ser que não seja necessário nenhum nem outro vamos verificar então é isso a gente apresentou aqui as inovações com relação a 3.696 e estamos abertos a quaisquer dúvidas obrigado agradecemos ao Marcos pela apresentação de acordo com os procedimentos nesse momento nós faremos o intervalo que era para recebimento das contribuições por escrito ou para inscrição para manifestação oral até o momento nós não recebemos nenhuma contribuição escrita aqui presencial e também ninguém fez inscrição para fazer o uso da palavra então é desnecessário o intervalo e só aproveito para franquear a palavra para que algum dos presentes que queiram fazer o uso da palavra só peço então que se dirija ao púlpito se identifique é para a gente poder registrar o áudio boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde aos membros da mesa e a todos os técnicos da agência presentes meu nome é Ticiano Bragato sou gerente técnico da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários eu acho que em primeiro lugar é sempre bom parabenizar a agência quando ela tem a iniciativa de rever seus atos normativos e fazer as revisões necessárias para a atualização do fardo regulatório existente a NTF junto com as suas associadas vai fazer uma série de contribuições no prazo previsto e para o momento a gente tem apenas alguns questionamentos a serem feitos acho que eu posso fazer em ordem se for o caso eu deixo a anotação aqui com a mesa para as respostas também o primeiro deles é no artigo 4º existem definições para capacidade instalada e para capacidade vinculada que diferem das definições existentes na 3695 na resolução de declaração de rede essas novas definições elas sugerem que a agência esteja atualizando o seu entendimento com relação a esses conceitos ou que cada marco legal cada resolução vai ter suas próprias definições primeiro ponto segundo no artigo 7º parágrafo 2º existe a menção de documentos comprobatórios para as propostas de metas de produção e segurança isso ficou em aberto sem a especificação do que são os documentos comprobatórios é que a gente tem até uma faixa de sigilo comercial onde as onde as concessionárias podem ir terceiro lugar no artigo 14 é exigido lá no inciso terceiro um plano de negócio que considere capacidade operacional essa definição não aparece em outros marcos legais da agência e tampouco é definida no início no primeiro capítulo da minuta apresentada o que a agência entende por capacidade operacional no artigo 15 que trata de metas de segurança parte considerável dos dados requeridos do inciso primeiro já são enviados pelo SAF que são os de acidente local causa e demais existe realmente a necessidade de reenvio quando da formalização das metas de segurança e ainda no mesmo dispositivo o estudo que é exigido deve ser separado por local qual o grau de detalhamento ou seja é por PN é por município que a gente tem que fazer os estudos de tendência qual que é o grau de exatidão espacial ou lógica dependendo da dimensão de análise que vai ser exigida o mesmo vale para o inciso 2 e por fim o último questionamento o capítulo 3 que o Marcos apresentou uma das um dos artigos que foi o da revisão única no quinquênio ele apresenta um outro artigo falando da revisão extraordinária mas não fica exatamente claro se as duas condições tem que acontecer simultaneamente ou seja eu só posso mesmo que extraordinariamente apresentar um pedido de revisão ou se são dois pedidos de revisão completamente diferentes ou seja os extraordinários eu poderia apresentar sempre que um fato alheio a vontade da concessionária ou as outras condições dentro do mesmo artigo fossem atendidos e além disso existiria uma possibilidade única para uma revisão que seja por feitos de vontade própria da própria concessionária então eu acho que era isso muito obrigado agradeço a contribuição do senhor Cristiano e passo a palavra ao senhor Marcos Amorelli presidente da audiência pública obrigado obrigado senhor ouvidor gostaria de agradecer a contribuição do representante da NTF porque congrega as associadas que tem uma relação direta e grande interesse direto na aplicação desse normativo inicialmente gostaria de agradecer e tendo essa oportunidade da palavra a ocasião de estarmos realizando mais uma audiência pública sempre que isso é feito pela agência seja no modal rodoviário de passageiros transporte de passageiros no modal rodoviário eu entendo que é motivo de grande satisfação porque representa mesmo um momento em que podemos levar a conhecimento público o que trabalhamos aqui internamente dentro da agência é uma possibilidade de diálogo e de que uma proposta de normalização seja mais adequada aos interesses que perseguimos mesmo dentro dessa função do regulador de harmonizar todos eles e alcançar uma regulação que pode ser lida mesmo através desse conflito positivo de congregando vários interesses alcançar uma norma que melhor equalize todos eles gostaria também aproveitando a oportunidade de ressaltar que estamos fechando esse ano e dentro dessa proposta de audiência num contexto de uma agenda regulatória mesmo nós alcançamos no setor ferroviário sobremaneira o tratamento de vários outros assuntos durante esse ano que passou pela revisão da 3761 por exemplo de 2011 com a publicação pela diretoria colegiada pela NTT de um outro regramento sobre o plano trienal de investimentos nós também tivemos a oportunidade de revisitar a 2095 que trata de obras e investimentos propusemos em sede de tomada de subsídio uma proposta de regulamentação de serviços e ainda publicamente trouxemos para a sociedade essa proposta de revisão da 3696 que trata das metas de produção e segurança vejam bem sobre os pontos que essa agenda tocou sem esquecer que também caminhou com temas como de bens reversíveis faixa de domínio ressaltando que todos esses temas são de conhecimento público estão na página da agência no nosso intuito de trazer maior transparência para esse controle social e podem ser verificados por todos os senhores inclusive com o elevado grau de comprimento que nós alcançamos esse ano particularmente sobre a norma de metas em 2011 sim agradecemos o elogio da associação na nossa proposta de humildemente rever um próprio ato exarado em 2011 no intuito de realmente melhorá-lo em pontos em que a prática dentro da gerência de regulação e autógrafas ferroviárias indicou processualmente que precisaríamos fazer uma adequação até porque se o contrato de concessão previa que as metas de produção seriam avaliadas de forma global a resolução de 2011 traz a questão por trecho isso em princípio gera geraria um conflito na hora da aplicação da norma os processos identificaram essa dificuldade e por isso mesmo ato contínuo o tema foi inserido dentro da agenda regulatória já no ano de 2015 o Marcos ressaltou muito bem na sua excelente apresentação que o tema já vem sendo tratado pela agência nessa proposta de revisão há bastante tempo tendo entrado então nessa agenda de 2015 perpassado 2016 com a ocorrência no fechamento daquela edição de uma tomada de subsídio particularmente sobre a contribuição oferecida pela associação eu vejo que ela passa por temas variados que vão desde a parte inicial do regulamento nas suas disposições iniciais até quando entra no artigo 4 ainda nas disposições iniciais sétimo que trata de estabelecimento de meta vai para o plano de negócios faz uma abordagem sobre a apuração das metas e ainda sobre a revisão são temas variados é uma norma é uma proposta normativa bastante extensa e que merece muito cuidado eu espero realmente que a gente receba essas contribuições por escrito e possa melhor tratá-las tecnicamente dentro do processo administrativo no entanto agradeço profundamente a contribuição e franquei a palavra ao ouvidor geral novamente primeiro retificando desculpe o presidente é Marcela Morelli não Marcos Amorelli peço perdão mais alguém desejaria fazer o uso da palavra dirija o público também se identificando por favor boa tarde a todos meu nome é Felipe tudo bom Leonardo tudo bom Amorelli tudo bom Marcos eu sou da Vale do regulatório é apenas uma dúvida que ficou até mesmo conceitual mas acho que é importante para essa definição que a gente está fazendo sobretudo sobre essa ótica nova de possibilidade por corredores tal como é regulado antes nos normativos que tinha o conceito de trecho ferroviário conceituado pela agência as limitações entre pátios mudança de direção conexão carga de carga enfim quem definiria primeira pergunta quem define o corredor agência concessionária e se existe algum conceito para a gente seguir ou não é um aglomerado de trechos que a concessionária entende ser mais pertinente ao seu dia a dia operacional mais adequado enfim aí fica essa pergunta para a gente debater melhor ao longo da audiência obrigado agradeço a contribuição do Felipe passa a palavra ao Leonardo Vieira da Sufer obrigado Felipe pela contribuição realmente é a gente já tem discutido isso várias das nossas reuniões é o intuito da agência avançar na ideia de corredores trazer maior flexibilidade e realmente permitir cumprir aquilo que está na própria norma hoje que é trazer um ambiente mais fácil para o desenvolvimento da prestação do serviço acabar com essa fragmentação hoje que a gente tem no micro a norma a proposta de norma que está em discussão ela traz um único critério para você conceituar e definir o que vem ser um corredor ferroviário seria a junção de trechos que são adjacentes é a única definição que está aqui presente em termos de como isso vai ser pensado é claro que a gente espera uma proposta das concessionárias como a gente já tem até recebido no entanto a prerrogativa para definir mesmo ao final do processo ela fica a cargo da NTT como está hoje mesmo mas vem de uma proposta da concessionária e análise da NTT mais alguém deseja fazer o uso da palavra não havendo mais nenhuma manifestação gostaria de informar que a ata que conterá o evento realizado o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet no nosso endereço eletrônico www.ntt.gov.br audiência pública número 015 de 2017 em nome da diretoria da agência nacional de transporte terrestre agradeço a presença de todos e dou parte de serrada este ato de serrada este ato